Olá, tudo bem? Gratidão por estarmos agora juntos para crescermos, para evoluirmos e nos tornarmos as melhores pessoas que podemos ser. Eu acredito que o ser humano dê dentro de si um potencial infinito e que pode ser despertado a cada dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Motive Ação, só para a galera do YouTube. Uhul, alegria! É um maravilhoso processo de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. Hoje eu quero voltar lá na Roma Antiga, mas não pense que o tema é antigo, é muito atual. Nós vamos falar sobre os ciclos da vida. Eu não sei se você já escutou isso, eu achei interessantíssimo, que a cada sete anos fecha-se um ciclo e começa outro. É só você calcular, e nós vamos falar sobre isso, qual etapa da vida você está. Cada uma tem características e sinais próprios. Quando um ciclo se fecha, não é para você entristecer, é para você prestar atenção, porque se algo termina, é porque algo melhor e maior está para começar. Este é o tema deste nosso encontro, os ciclos da vida de sete em sete anos. Fique comigo e eu lhe dou a minha palavra, que você vai gostar muito da mensagem de hoje. E vamos aí para a nossa abertura e para o nosso encontro de hoje. Acredite, é possível, permita-se ir além, pois quem pode sonhar também pode realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem, olha, recebi no meu e-mail este estudo sobre os romanos antigos, que definiam a vida de sete em sete anos. Achei maravilhoso o estudo. Então pensei, por que não compartilhar com os nossos amigos do YouTube? E é interessante que você vai se colocar aqui na sua faixa etária. de sete em sete anos. Os romanos antigos acreditavam que ciclos se fechavam e ciclos iniciavam. Então vamos lá, quais são esses ciclos? Olha, primeiro ciclo, de zero a sete anos. Depois, o segundo, de sete a quatorze. O terceiro, quatorze a vinte e um. O quarto, vinte e um ao vinte e oito. O quinto, vinte e oito ao trinta e cinco. Sexto ciclo, trinta e cinco ao quarenta e dois. Sétimo, quarenta e dois ao quarenta e nove. Oitavo ciclo, quarenta e nove ao cinquenta e seis. Nono ciclo, cinquenta e seis ao sessenta e três. E o ciclo final, sessenta e três adiante. Segundo os romanos, o sonho de todo ser humano é chegar aos sessenta e três anos, passando por estes nove ciclos. Achei muito interessante, porque aquilo que Roma Antiga fazia e acreditava, tantas coisas nós fazemos hoje, sem saber que tem origem em Roma, na Grécia Antiga, no Império Bizantino e tantas outras histórias. Então, eu quero compartilhar com você, por que a cada sete anos, o nosso curso de vida muda? Estava conversando um dia desse com uma senhora e ela me falava assim, Padre, eu estava olhando para o meu passado e eu vi que a minha vida não é a mesma, não. Eu mudei várias vezes durante a minha vida. Eu gostava de certas coisas, hoje eu não gosto mais. Aquilo que eu não gostava, hoje eu gosto. Lugares que eu não queria ir, hoje eu vou. Lugares que eu ia, eu não vou mais. O que que acontece isso? São os ciclos da vida. Então, nós temos aqui dez ciclos. E eu quero que você pense agora, qual a sua idade cronológica? Que dia, mês e ano você nasceu? Convido você, nos comentários aí do vídeo, colocar o ano que você nasceu, colocar em qual ciclo você está e comentar se aquilo que aqui disse se parece realmente com o ciclo que você está vivendo. Eu procurei decorar todos estes ciclos, mas é muita coisa. E eu fiquei com medo de, na gravação deste programa, esquecer algumas coisas. Então, eu trouxe aqui a minha cola para não deixar passar cada situação, cada particularidade de cada ciclo. Então, vamos lá. Eu vou falar qual é o ciclo, a idade deste ciclo e quais são os comportamentos que as pessoas que estão neste ciclo, a maioria delas, tem no seu dia a dia. Primeiro ciclo, zero a sete anos. Então, de sete anos para baixo. A criança, nesta idade, ela é o centro do mundo. Os pais estão satisfazendo todas as necessidades desta faixa etária. A criança, nesta idade, ela não tem muito empatia. Ou seja, ela não está preocupada com os outros. Ela está preocupada com ela mesma. A criança é totalmente focada nos sonhos dela. O importante é o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Só um comentário, só para nós aqui. Tem gente que já tem 30, 40, 50 anos, parece que está no primeiro ciclo, não é não? Ela não se importa com ninguém. Ela pensa só nela mesma. Ela não tem empatia. Então, note, é preciso ter uma idade, uma idade cronológica. Mas é preciso que essa idade seja também mental, emocional. O ser humano, ele tem que crescer e evoluir. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. E eu acredito que a vida é como um jogo de videogame. E o que nós queremos num jogo? Passar de fase. Ninguém quer ficar na mesma fase a vida inteira. Então, de 0 a 7 anos é a primeira fase. O primeiro ciclo. Mas aí nós precisamos avançar. Aí nós temos o segundo ciclo, que vai dos 7 aos 14 anos. O mundo é um lugar novo. É a época do encantamento. A criança e o pré-adolescente começam a explorar o mundo ao seu redor. Curiosidade. Tudo é novidade. A curiosidade o leva até mesmo a ser uma pessoa destrutiva. É nesta fase da vida, neste ciclo, que muitas crianças quebram os brinquedos, desmontam os brinquedos para ver o que tem dentro. Como é que funciona. Eu me lembro, quando eu tinha os meus 10, 12 anos, eu e meu irmão ganhamos um ferrorama. Era um brinquedo famoso da época, da Estrela, aquele trenzinho, né? Nós brincamos, brincamos. Aí veio a curiosidade. O que faz essa máquina andar? O que tem por dentro? Não demorou muito para que eu e meu irmão abríssemos a máquina e o brinquedo não funcionou mais. É a curiosidade, o porquê das coisas. Como que isso funciona? Por que que é assim e não é de outra maneira? Você que tem filhos nesta idade, é a idade do questionamento. Ah, mas por quê? Por que que é? Por que que não é? Por que que eu vou? Por que que eu não vou? Faz parte desta fase. Mas precisamos passar para mais um ciclo, a terceira fase, que vai dos 14 aos 21 anos. Neste período, a pessoa começa a compreender melhor como o mundo funciona. E a pessoa vai chegando à conclusão que o mundo não funciona em torno do seu umbigo. É preciso interagir, é preciso criar novas conexões. E é nesta fase que as pessoas são mais ansiosas, inquietas e querem experimentar novas sensações. É o início para a entrada para a vida adulta. É interessante que este terceiro ciclo, ou terceira fase, vai de 14 aos 21. E é interessante notar nos dias de hoje, como que uma pessoa com 15, 16 anos, ela quer ser tratada como adulta. Homem e mulher. Discute com o pai, discute com a mãe. Ele que sabe, ela que sabe. São pessoas que acham que sabem tudo. Estão queimando etapa. Estão querendo passar para a etapa seguinte do jogo, a fase sem viver anterior. Esta é a terceira fase. Este é o terceiro ciclo. Vamos avançar. Quarta fase. Quarto ciclo. 21 a 28 anos. Esta fase é que William Shakespeare, em sua poesia, descreveu sobre o estágio soldado, nesta faixa etária. Os jovens tornam-se focados na carreira. Então é nesta idade, 21 e 28, que vem o que eu quero para a minha vida. O que eu vou fazer. Que faculdade, que trabalho. Eu quero tirar o meu dinheiro de onde. Eu me realizo fazendo o que. Eles querem poder e prestígio. É nessa idade aqui que as pessoas começam a valorizar os acessórios. Um relógio, um boné, uma roupa. Eles querem prestígio. E às vezes, esta dedicação os impedem a entrar em contato com os sentimentos. Então as pessoas que estão no quarto ciclo gostam de falar dos outros e de coisas. Mas tem muita dificuldade de falar de si mesmos. Note que isto é uma fase. Se você não passou por esta fase, talvez você tenha 40, 50, 70 anos e você não consegue falar de si mesmo, dos seus sentimentos. É hora de destravar isso. Esta fase já foi. Esta é a quarta fase. O quarto ciclo. Ambição torna-se a força motriz. E as oportunidades parecem ilimitadas. Sonho, horizonte, futuro. Quinto ciclo. Quinta fase. 28 aos 35 anos. Olha, muita gente que está comigo agora, você está nessa fase aí. Esta é a fase de se estabelecer. Solidez. Consciência. Ela vem com a aceitação de que nem todos os nossos desejos nós poderemos realizar. E a gente aceita isso com tranquilidade. O adolescente, não. Tudo o que ele quer, para ele vai acontecer. Depois você vê que você vai realizar muitas coisas. Mas muitas vão ser deixadas pelo caminho. Este ciclo, esta fase, é uma mistura de amadurecimento e responsabilidade. Aqui que a pessoa se amadurece, ela fica mais responsável, ela assume as suas escolhas, as consequências. E as pessoas começam a procurar segurança e estabilidade. É, aí já fica mais séria a vida. Não é verdade? Sexto ciclo. Fase número 6. 35 aos 42 anos. Esta é a casa de recuperação da vida. Aqui, você já ouviu falar na crise dos 40? É aqui. A pessoa vai olhar para trás, vai ver tudo que já viveu e ela vai pensar o que ela quer viver daqui para frente. Para os romanos e para muita gente, 40 anos equivale a metade da vida. Talvez não. Tem gente que vive 90, 100. Tem gente que vai morrer mais cedo. Mas a gente já ouviu muito, a vida começa aos 40, porque você sobe o morro 40. 40 aqui em cima, depois a gente começa a descer a serra. Tem gente que não gosta de escutar, mas é assim que a vida funciona, né? Mas é preciso viver com intensidade cada fase, cada ciclo, cada dia. 35 anos adiante, as pessoas começam a se estabelecerem e olhar para aquilo que eles querem para o resto da vida. As regras não são mais destinadas a serem quebradas, mas a regra é segurança. Se o adolescente quebra regras, quem tem nessa faixa etária de 35 a 45 sabe que cumpri-las é melhor. E as pessoas definem claramente os seus ideais. O que eu quero para a minha vida. Sétimo ciclo. Fase 7. Avançamos mais uma. 42 aos 49. Aqui as pessoas ficam mais religiosas. Procuram a espiritualidade. Não que as outras fases a pessoa não reze. É porque aqui a pessoa está chegando no essencial. E ela sente sede de Deus. É nesta faixa etária que a pessoa nota que ela já não tem tanta energia. O corpo já fica um pouco cansado. Começa a aparecer os cabelinhos brancos. Quem nunca tomou remédio, começa a fazer uso de remédio controlado. Não todas as pessoas. Mas é nesta fase. Torna-se mais importante manter uma atitude positiva e alegre. É a fase de aproveitar o aqui e o agora. Bonito isso. É saber a idade avança, mas eu estou vivendo bem. Eu sou uma pessoa feliz. A experiência e a sabedoria começam a colher os frutos. Ao invés de você ficar triste. Eu estou com 49. Eu já tenho mais de 50. É a fase de colher os frutos. É a fase da sabedoria. Da experiência. É você levar uma vida mais leve e com pouca preocupação. É nesta fase que você olha para trás e pensa assim. A gente era bobo demais. Preocupar com tanta coisa pequena. Ah, que bobagem. É porque você já está sábio. Você está perdendo experiência da vida. O corpo já não é mais o mesmo. Você não tem 16 anos, 20 anos. Mas isso não importa. Você quer cultivar a sua saúde e hábitos saudáveis. A pessoa começa a fazer ida de ginástica, caminhar mais, uma corrida, cuidar da alimentação. Isto é fantástico. Ninguém está vendo o fim da vida, mas uma vida melhor. Uma vida sábia. Uma vida de qualidade. Nono ciclo. Fase 9. 56 aos 63 anos. Aí é como se fosse a segunda infância. Começamos. Muitas pessoas pedem o interesse pelo mundo, interesse pelas pessoas. Mas aqui pode acontecer o contrário. É o momento de saber gratidão por tudo que eu vivi. Eu estou entrando em uma fase maravilhosa da minha vida. Estabilidade, experiência, sabedoria. É hora de visitar mais, passear mais, dormir até mais tarde, fazer aquilo que eu gosto. A aprender coisas novas. A aprender coisas novas. E chegamos ao ciclo final. 63 anos em diante. Finalmente, chegamos à idade onde nós percebemos a vida como ela é. A vida é frágil. Mas aqui tem um sentimento grande de gratidão. Gratidão por tudo que eu vivi até aqui. E gratidão por tudo que eu viverei daqui pra frente. Cada dia como se fosse o primeiro. O último. Porque é o único. A vida chegou ao seu ciclo completo. Aqui a pessoa chega no seu essencial. Ela não está preocupada com coisas. Carro, relógio, sapato. Não. Ela quer estar com pessoas. Amigos, família, netos. Gastar tempo visitando alguém que não vê há muito tempo. E por último. É a época da satisfação. A época da alegria. Eu não sei em qual fase da vida você está. Mas o que eu quero compartilhar com você, encerrando este nosso encontro. É que de sete em sete anos, você pode fazer uma mudança total na sua vida e no seu coração. Deus criou todo este mundo em seis dias. E Ele descansa no sétimo dia. É um ciclo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sete. Sete dias. A cada semana. A cada mês. A cada ano. A cada sete anos. Nós temos que pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. De onde eu vim. De onde eu vim. Aonde eu estou. E para onde eu vou. Saiba. Que quando na sua vida fechar um ciclo, talvez você perdeu o emprego. Alguém saiu da sua vida. Você ficou doente. Você precisou mudar de casa. Tudo isso é a vida te levando a abrir um novo ciclo. Um ciclo maior. Um ciclo para que você seja melhor. Mais experiente. Mais sábio. Mais forte. Mais alegre. Mais completo. Marque na sua folhinha. Qual é o ciclo que você está vivendo. Se preciso for, assista este vídeo novamente. E diga para você mesmo. Eu estou vivendo o meu terceiro ciclo. Eu estou na terceira fase do jogo da vida. Eu estou na quinta fase. Eu estou no sétimo ciclo. E viver intensamente o seu dia. Este programa é poderoso. E ele pode ajudar você a ser uma pessoa feliz. Não amanhã. E nem pensar. Eu era feliz e não sabia. Você pode ser feliz agora. Vivendo o seu ciclo. Vivendo esta fase do jogo da vida. Vivendo este dia maravilhoso. Por quê? Não jogue a sua felicidade para o ontem. Nem espere pelo amanhã. Viva o seu ciclo. Viva a fase do jogo da vida. Hoje, aqui e agora. Deixe o seu comentário. Eu quero ver qual é a fase do jogo da vida que você está. Qual é o ciclo que você está vivendo. E eu não quero ver a reclamação, gente. Vamos encher aqui de comentários positivos. Gratidão pelo meu ciclo, pela fase da minha vida. Diga as coisas maravilhosas que você está fazendo neste ciclo. E aqui para nós, o padre está merecendo, gente. Olha a produção deste programa. Deixe o seu joinha. Compartilhe este vídeo. Favorite. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. É o programa Motive Ação. Um maravilhoso processo de coaching. Coaching é espiritualidade. Life coaching. Coaching de vida. Para que você se conheça mais. Se conecte com você mesmo. Se conecte com Deus. E se torne a melhor pessoa que você pode ser. Gratidão por você estar comigo. E vamos viver com alegria cada fase do jogo da vida. Cada ciclo que Deus nos concede viver. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo encontro.